Por que as nações pagãs pelejam tanto? Por que os povos fazem tantos planos tolos? Os reis se preparam e os governantes fazem planos contra Deus o Senhor. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Lá do seu trono, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no meu trono, o meu santo monte. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Tremam-se e se ajoelhem diante dele. Em não, ele ficará irado e logo vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus.